Olá, seja muito bem-vindo ao Toque de Vida de Domingo com o Oculto Cristão Luterano. Música, palavra, celebração e oração para a sua vida. A partir de agora, fique conosco neste momento de palavra e comunhão. Nosso cordial bom dia a todos. Ah, vou tentar de novo assim. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Sejam bem-vindos aqui neste culto na Capela da Universidade da Céus Piúbra. Neste momento onde nós vamos refletir, vamos ouvir, vamos interceder por pessoas a Deus e também vamos louvar o nome do Senhor. Ficamos felizes com a presença de todos, em especial você que nos acompanha pelo Ubra TV. Seja bem-vindo, que você se sinta acolhido e que participe e curta também este momento de ouvir o Evangelho Salvador do Senhor Jesus aqui conosco. E eu queria estimular a todos a nós nos cumprimentarmos, estimularmos a comunhão. Igreja é isso, é comunhão, é proximidade, estar próximo. E quem daqui não conseguiu cumprimentar a todos é uma oportunidade agora. Então, por favor, comece cumprimentando o vizinho da frente, do lado, o mais próximo. Pode se atravessar aqui nos corredores. Tá? Por favor. Eu sempre fico impressionado com o poder do cumprimento. Não é? A gente estende a mão, automaticamente o nosso sorriso vem, né? É impressionante. Que bom isso. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Muito bem. Convidamos a todos para iniciarmos o nosso culto cantando o hino 188. 188. A gente está me sentindo a mim, né? A gente está me sentindo a mim, né? Sermos consagrados, antideus prostrados, emerentes o louvemos. Colabou, salvador, e se repende, Deus está presente. Cristo está presente, e presta permanente, o seu sangue recebendo. Colabou, salvador, e se repende, Deus está presente. Cristo está presente, e presta permanente, o seu sangue recebendo. Cristo está presente, e presta permanente, o seu sangue recebendo. Convido para nós ficarmos em pé, e fazermos essa oração de invocação. Senhor Deus, em primeiro lugar, queremos te agradecer por este maravilhoso dia que tu nos deste, um presente para cada um, para nós administrarmos. E nós o administramos, vindo na tua casa, ouvindo o que tu tens a nos dizer, e que esta tua palavra, nos oriente, nos conduza, e fortaleça a nossa fé. E nós iniciamos este culto, em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conforme a liturgia, a confissão de pecados, nosso amado Deus nos diz, através da sua santa palavra, em 1 João 1, 8 a 9, o seguinte. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas, se confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo, para nos perdoar, e nos purificar, e nos perdoar. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito, para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti, e de tua vontade, e a reta obediência a tua palavra. A fim de que tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estimado amigo, estimada amiga, em virtude da sua confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado por Deus, vos anuncio a graça dele, e por ordem de Jesus Cristo, perdoe todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Congregação, pode sentar-se, e nós vamos fazer a leitura do Salmo. Salmo número 1, página 361 do Antigo Testamento. Salmo número 1, e nós vamos fazê-lo responsivamente, pastor, os versículos ímpares, e a congregação, fortemente, né, os versículos pares. Salmo número 1, página 361 do Antigo Testamento. As pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem, dá certo. O mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha e o vento lento. No dia do juízo, eles serão condenados, e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. E para que isso seja evitado, Deus se preocupou e se preocupa sempre com todas as suas ovelhas, com todos os seus filhos. Uma das formas que Ele vem a nós, dentro desse amor e dessa preocupação, é através do batismo, desse sacramento. E nós queremos agora, em preparação ao batismo, cantar o hino 252, estrofes 1 a 3. E nós queremos agora, em preparação ao batismo, cantar o hino 252, estrofes 1 a 3. E nós queremos agora, em preparação ao batismo, cantar o hino 252, estrofes 1 a 3. E nós queremos agora, em preparação ao batismo, cantar o hino 252, estrofes 1 a 3. E nós queremos agora, em preparação ao batismo, cantar o hino 251, estrofes 1 a 3. E nós queremos agora, em preparação ao batismo, cantar o hino 252, este slofes 1 a 2. E bendita é terra de ti Convido os pais Marcelo e Daniela A virem com o seu filho Luiz Felipe E os padrinhos e madrinhas, por favor Bom dia A gente talvez não saiba dizer o significado desse momento para o Luiz Felipe Aliás o nome fácil de gravar é Luiz Felipe, nome de técnico de futebol E eu gostaria de dizer que é um momento muito especial Para a nossa congregação e receber Luiz Felipe Como membro da família da fé, da fé cristã Esse é o ponto mais importante Vocês pais tem a responsabilidade nessa fé Marcelo e Daniela de levar o Luiz Felipe pelo caminho que leva ao céu Vocês são testemunhas disso Que ele foi batizado na fé cristã E também vão fazer tudo o possível E fazer com que isso realmente se torne verdade na vida dele Algumas breves considerações A gente já conversou, mas algum reforço Em primeiro lugar, o batismo não é um mero ritual Uma brincadeira de seres humanos Uma cerimônia para dar sorte e proteger uma criança Não é um momento mágico de superstição É um momento em que Deus vai atuar de uma maneira milagrosa Na vida dessa criança Então não é um mero ritual simbólico Mas é uma coisa, ou melhor, é um ato divino Que foi instituído pelo próprio Deus Não é coisa de uma igreja cristã Mas é uma coisa do próprio Cristo que ordenou isso O batismo é uma coisa importante Apesar de que aparentemente é uma coisa externa E que a gente não vê resultado nenhum A criança vai sair daqui do bujo da igreja igual Entrou Aos olhos humanos não se vê nenhuma diferença Mas é bom lembrar que o que vai acontecer Foi instituído e foi colocado e confirmado pelo próprio Deus Ser batizado em nome de Deus É ser batizado não por homens Mas pelo próprio Deus Como sacerdote eu estou aqui fazendo isso em nome de Deus Não em meu nome, nem em nome da igreja Como organização Faço em nome da igreja cristã Isto é em nome da cristandade toda Que esse ato é realizado Realizado por mão humana Mas verdadeiramente Essa é uma obra do próprio Deus Isso é importante lembrar Portanto é uma obra superior Ela tem um elemento comum que é a água Mas o que dá sentido a essa água É a palavra que vai associada Como disse um teólogo Palavra e elemento fazem o sacramento Palavra de Deus Promessa de Deus Mais o elemento água Fazem o sacramento Qual é o objetivo último do batismo? O objetivo do batismo é salvar Resgatar Dar vida no sentido mais pleno da palavra A criança está aí com vida Mas ela vai receber uma vida Numa outra dimensão A vida dada através da ação do Santo Espírito Uma Um ato que é único Ninguém se batiza para se tornar príncipe Ninguém se batiza para ter sucesso Para ser um grande ser humano Mas para ser filho de Deus Uma criança precisa ser batizada É isso que vai acontecer Ela vai ser de fato No sentido pleno da palavra Um filho de Deus Para que seja salva Livre para chegar ao reino de Cristo E viver eternamente Portanto o batismo Isso é importante lembrar O batismo não é É um ato divino de um dia É um ato para se viver Todos os dias da sua vida Vocês que foram batizados Com as suas vidas Vão dar exemplo de como se vive o batismo De uma maneira Que se respeita o Criador E se ama o próximo Ser batizado portanto É receber uma promessa A promessa mais importante da vida Que como disse alguém Num ditado muito popular Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Ele a partir desse ato divino Vai ser colocado como Filho do dono do Senhor do Universo Portanto esse é um momento Um encontro de fé E eu vou Neste momento Fazer uma prece Podem ficar sentados Lembrando a vida do Luiz Felipe Nosso Deus e Pai Que estás perto de todos Que te invocam sinceramente Imploramos-te que queiras Dar-nos a tua graça e o teu auxílio Que estejas entre nós Com o teu Espírito Santo E abençoes o que vamos fazer Queiras guardar em tuas mãos O Luiz Felipe E conceder-lhe o teu eterno amor Senhor É muito bom saber Que somos teus E que podemos pedir a tua ajuda A permanecer teus filhos Para sempre Amém Luiz Felipe Recebe o sinal da Santa Cruz Na fronte No teu coração Como o sinal do Cristo Que por ti morreu Pergunto a vocês Padrinhos E também aos pais Vocês querem que essa criança Seja batizada em nome de Deus Pai Filho e Espírito Santo E prometem fazer tudo Para que ela seja também Educada E instruída Nessa fé da igreja cristão Então respondam sim Que Deus abençoe O voto e o compromisso Que vocês assumiram Neste momento E fazer com que o Luiz Felipe Chegue ao céu Que vocês também Com as suas vidas Tenham essa direção E possam um dia Estar diante daquele Que nos deu a vida O nosso Deus Nos dirigimos a pia batismal Para o batismo Congregação pode levantar E acompanhar Luiz Felipe de Souza Zibete Eu te batizo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Deus que te deu A vida E agora a nova vida Te mantenha nessa fé Para a vida eterna Vá em paz O Senhor é contigo Luiz Felipe Amém Convido os pais E a criança A irem ao altar E os demais Podem sentar Daniela E Marcelo E Luiz Felipe Acompanhei a história De vocês Há algum tempo Muito bom ver vocês aqui Muito bom Eu sigo o coração De vocês Estar cheio de alegria Pelo Nenê Deus esteve contigo E pela história Que vocês tem Vivido E agora Com essa alegria Esse bebê saudável Vejo no teu rosto Daniela A tua felicidade No teu também Eu compartilho Dessa alegria Dessa caminhada De fé E eu sei O que vocês Têm no coração Com um propósito Muito Muito de fé Para com a vida Que vocês querem formar Como família Aqui está o certificado Do batismo E para que vocês Possam ter em suas mãos Um livro Com o qual vocês vão Desde cedo Colocar o Felipe Luiz Felipe Nessa fé Aqui está um livro De histórias bíblicas O maior trabalho Serviço Que vocês têm Pela frente É colocar Essa criança No caminho De Deus E que leva ao céu Para isso Que Deus os abençoe Fico muito feliz Por vocês mesmo Convido a congregação A de pé Confessar A fé cristã Na qual essa criança Foi batizada Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor O qual foi concebido Pelo Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sopons Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu ao inferno No terceiro dia Resultou dos mortos Subiu ao céu Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Cristã A comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne E na vida eterna Amém A congregação Pode sentar A leitura Da epístola Para este domingo Nós encontramos Na página 196 Do Novo Testamento Conforme 1 João 5 9 a 15 O texto nos diz Nós aceitamos Nós aceitamos O testemunho Dos seres humanos Mas o testemunho De Deus Tem mais valor E esse é o testemunho Que Deus deu A respeito Do seu filho Aquele que crê No filho de Deus Tem esse testemunho No seu próprio coração Mas quem não crê Em Deus Faz de Deus Um mentiroso Porque não crê No testemunho Que Deus deu A respeito Do seu filho E este É o testemunho Deus nos deu A vida eterna E essa vida É nossa Por meio Do seu filho Quem tem o filho Tem a vida Quem não tem O filho de Deus Não tem a vida Eu escrevo Essas coisas A vocês Que creem No filho de Deus Para que vocês Saibam Que tem a vida eterna Quando estamos Na presença De Deus Temos coragem Por causa Do seguinte Se pedimos Alguma coisa De acordo Com a sua vontade Temos a certeza De que Ele nos ouve Assim sabemos Que Ele nos ouve Quando lhe pedimos Alguma coisa E como sabemos Que isso é verdade Sabemos também Que Ele nos dá O que lhe pedimos Até aqui A leitura Da epístola Nós faremos Neste momento A leitura Do evangelho Conforme João Capítulo 17 Página 92 João 17 Versículo A segunda parte Do versículo 11 Até o 19 Onde nós lemos Pai Santo Pelo poder Do teu nome O nome Que me deste Guarda-os Para que sejam Um Assim como Tu e eu Somos um Quando estava Com eles No mundo Eu os guardava Pelo poder Do teu nome O mesmo nome Que me deste Tomei conta Deles E nenhum E nenhum Se perdeu A não ser Aquele Que já Ia se perder Para que se Cumprisse O que as Escrituras Sagradas Dizem E agora Estou indo Para perto De ti Mas digo Isto Enquanto Estou no mundo Para que o coração Deles Fique cheio Da minha Alegria Eu lhes Dei a tua Mensagem Mas o mundo Ficou com Ódio deles Porque eles Não são do mundo Como eu Também não sou Não peço Que os tires Do mundo Mas que os Guardes Do maligno Assim como Eu não sou Do mundo Eles também Não são Que eles Sejam teus Por meio Da verdade A tua Mensagem É a verdade Assim como Tu me enviaste Ao mundo Eu também Os enviei Em favor Deles Eu me entrego Completamente A ti Faço isso Para que de fato Eles também Sejam Completamente Teus Até aqui A leitura Do santo Evangelho Eu convido Neste momento As crianças Para que venham A frente Para o momento Da escola Bíblica Infantil Isso Todos podem Vir a frente Aqui Ficando aqui Assim No primeiro Degrau Que bom Que todos Vocês vieram Olha aí Vai dar Uma escolinha Bem grande Hoje Que legal Tudo bem Com vocês? Sim Sim 100% É Tem sono Danilo Um pouquinho Então tá Vamos fazer uma oração Então antes De nós irmos Para a escolinha Tá Querido Jesus Obrigado Por estarmos Por estarmos Na tua casa A igreja Abençoe a escolinha Bíblica Em teu nome Amém Muito bem Pode acompanhar Os professores Então Para a escola Bíblia E nós cantaremos Em preparação A mensagem O hino previsto No programa Amém 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 Amém. 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 Que Deus Espírito Santo nos abençoe quando vamos meditar na Sua Santa Palavra. Amém. Este texto do Evangelho conforme São João é um texto muito interessante. Em três momentos aparece não. O primeiro deles, quando Jesus diz, eles não são do mundo. Está falando dos seus discípulos. Eles não são do mundo. E Jesus diz, eu não sou do mundo. E diz ao Pai, não peço que os tires do mundo. Não, não e não. Três vezes não. O contexto deste trecho, conforme João, é muito interessante. Jesus está orando. É o contexto de oração. Jesus está pedindo em favor deste grupo de onze apóstolos. Um havia se perdido, conforme previsto na Escritura. Jesus ora por estes onze apóstolos, homens, os quais foram confiados por Deus Pai a Jesus. Óbvio, em Atos se vê que Jesus tinha muito mais pessoas, as quais foram confiadas a Ele. Atos menciona cento e vinte discípulos depois. Mas aqui estes onze são alvo desta oração, desta intercessão junto ao Pai. Porque logo, em breve, Jesus os deixaria. Jesus deixaria este mundo que Ele veio salvar. Quinta-feira passada, nós lembramos este momento. Foi a ascensão. Jesus volta para junto do Pai. E Ele ora então por estes discípulos, dizendo ao Pai, que eles permaneçam, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um contigo também. Estes discípulos ficariam, nada mais, nada menos do que no mundo. Enquanto que Jesus não estaria mais neste mundo. Ficar no mundo, o mundo dominado pelo erro, pelo pecado, é preciso proteção. E somente é capaz de dar proteção àquele que é santo. Que é isento de qualquer erro, de qualquer falha, de qualquer pecado. O único capaz de proteger alguém, é Deus mesmo. De proteger alguém. E por isso Jesus diz, guarda-os em teu nome. Guarda-os em teu nome. É interessante que, Jesus diz abertamente, não peço que os tires do mundo. Mas não seria muito mais fácil? Arrebanhar alguns outros aqui e ali, escolher estes e levar para junto de si? Para a perfeição? Não seria mais fácil? E dizer para o pai, olha, leve todos eles junto comigo. Amigo, é interessante que Jesus não diz nada disso. Não os tires do mundo. Mas por que esses discípulos precisariam ficar para o mundo? ficar aqui no mundo? Para dividir o mesmo amor, a mesma esperança. A mesma palavra que Jesus havia dado a eles, aquele grupo dos onze, dos doze e tantos outros que conheceram a Jesus. Agora, esses discípulos que ficam no mundo, são protegidos por Deus e são enviados por Deus para pregar a sua palavra. E somente um deles morreu velhinho, que foi João. Os outros todos tiveram sérias dificuldades, porque o mundo não os aceitou. Mas a mensagem permaneceu. Se nós pensarmos em nós, pensando em nós, o que significaria para nós sermos ou não do mundo? O que seria ser ou não do mundo? Nós somos do mundo. Nós acabamos de cantar no hino, estamos no mundo, mas dele não somos. Essa é a nossa confissão. Mas como assim, se nós trabalhamos, nos alimentamos, estudamos e viemos para cá em algo que é do mundo, tem quatro rodas. Outra vez viemos com as nossas próprias pernas. Isso não é mundo? O que seria não ser do mundo? É difícil dizer tudo aqui, mas em poucas palavras o seguinte. Não ser do mundo é não ter comunhão com tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. É bem amplo, não ser do mundo é não ter comunhão com aquilo que não é de Deus. Poderíamos resumir um pouco mais ainda. Não ser do mundo é estar junto a Deus. Se eu estou junto a Deus, se eu estou junto a Deus, eu não sou do mundo. Não é que a criação de Deus seja o problema. O problema é os nossos maus desejos, os maus desejos dos outros. Satanás que também nos tenta, mas lembro que outro dia já disse, ele tem um poder desse tamanho. A gente as vezes teme até demais. E quando eu me envolvo e tenho comunhão com o mundo, é quando eu comecei a perder os meus valores. E valor pode ser trabalhar para ser um bom pai, ser uma boa mãe, dar amor, carinho, ser compreensível. Talvez eu me afaste de Deus e me aproxime do mundo, quando eu esqueço princípios éticos. Quando eu não me preocupo mais da maneira como eu vivo. Não me preocupo mais se eu cair no vício ou não cair. Eu vou vivendo, porque a vida é para ser vivida. É possível que aí eu esteja me afastando sim de Deus e estando mais em comunhão com o mundo. A comunhão com Deus é conservada única e exclusivamente de uma forma. Se eu permanecer junto a Deus. E Deus me dá orientação na sua palavra para N situações da minha vida. Quer sejam elas no meu trabalho, quer sejam elas na minha família. Cada vez que eu estou mais perto de Deus, eu me afasto da comunhão com o mundo. É interessante que, na medida em que eu não concordo com algumas atitudes, talvez antiéticas. Eu venha a ser um ser estranho em algum contexto. Se eu não concordar com uma falcatrua. Se eu não concordar com um desvio. Se eu não concordar com um ganho excessivo. Ou será o quê? Com uma mentira. Talvez vão me olhar até com um olhar meio estranho. Ah, mas tu não sabe viver. Mas eu não posso concordar com isso. Por quê? Porque Deus diz para mim não concordar com isso. A palavra Jesus diz. Pai, eu entrego eles nas tuas mãos e guie eles em toda a verdade. Qual é essa verdade? É a palavra de Deus. Que é contra a mentira. Que é contra a inveja. Contra o orgulho. Aí alguém poderia dizer. Bah, pastor, mas está difícil esse discurso aí. E está mesmo. Ainda hoje de manhã comentei com o pastor Grazi. É meio brabo pregar sobre esse texto. Porque é difícil. A gente vive no mundo. Mas não somos dele. Nós vivemos aquela eterna tensão. Entre querer fazer o que agrada a Deus. Querer estar junto de Deus. O máximo possível. E seguir a sua palavra. 100%. 100%. Mas não conseguimos. Porque nós somos falhos. E nós somos pecadores. Como todos aqueles outros. Que muitas vezes nós começamos a pensar no outro. O outro é invejoso. O outro é arrogante. O outro contou uma mentira. O outro aceitou uma propina. Eu não sou do mundo. Eles são do mundo. Mas nós também em alguma situação já entramos nessa. Nós durante o dia. Quem sabe. Durante essa semana. O que será que nós fizemos. Que não estava de acordo com a vontade de Deus. Acredito que muita coisa. Eu, vocês. Mas a mesma oração. Que Deus faz em favor daqueles 11. Que logo seriam enviados para pregar o Evangelho. Num mundo complicadíssimo. E muitos foram mortos. A mesma oração é válida para nós. Deus mesmo ora por nós. E diz. Eu vou guiar vocês em toda a verdade. Eu estou com vocês. Eu estou ao lado de vocês. A minha palavra é a verdade. E eu vou guiar vocês dessa verdade. Portanto Deus mesmo. Como diz a versão mais antiga. Santifica-os na verdade. Deus é o único que tem poder para nos santificar. Nos aproximar mais de Deus. E santificar é estar separado para Deus. É estar dedicado a Deus. É estar junto a Deus. E Deus nos quer junto dEle. E quanto mais perto nós estamos de Deus. Mais chance de a gente errar menos. Mas tenhamos a consciência de que nós. Mesmo assim. Devido a nossa índole. Nosso mau desejo. A gente. Ou por influência de outros. A gente vai cometer erros. Mas Deus diz. Fica comigo. Fica comigo. Porque eu estou contigo. Alguém poderia dar a seguinte sugestão. Não. Mas para não ser do mundo. É bem mais fácil do que isso. Do que viver essa tensão. E pedir perdão. E pedir para Deus guiar. E de repente ter que recomeçar tudo de novo. Se arrepender. Que essa é a dinâmica da nossa vida. Da vida do cristão. Quem não crê em Deus. Não precisa se arrepender. Alguém poderia dizer. Mas pastor. É bem mais fácil. Vamos nos afastar do mundo. Essa ideia já é velha. Já caducou. Na idade média. Se tinha esse pensamento. E eu estando afastado do mundo. No mosteiro. Por exemplo. Eu estarei. 100% junto a Deus. Tem até garantido a minha salvação. Lembro que Martinho Lutero. Diz que uma mãe. Quando limpa o bumbum de uma criança. Talvez aí tenha a salvação. É muito mais digno. Do que estar dentro de um mosteiro. Uma palavra forte. É verdade. Mas Deus não nos tirou do mundo. Não adianta eu entrar no mosteiro. Ou eu ir para um lugar mais longe. Uma outra galáxia. Ou de repente eu me isolar. Não ler mais o jornal. Não assistir mais a televisão. Eu não vou me contaminar com nada deste mundo. Mas nós não conseguimos nos livrar de nós mesmos. Essa é a questão. Nós não conseguimos nos livrar de nós mesmos. Talvez consigamos nos livrar até do erro de algum outro. Mas nós com o nosso erro estaremos aí ainda. Não adianta o isolamento espacial, físico. Eu só consigo me isolar um pouco mais do mundo. Quando estou um pouco mais junto a Deus. Estamos no mundo, mas dele não somos. Porque temos a esperança da vida eterna junto a Deus. A mesma preocupação pelos discípulos. É a preocupação que Deus tem por nós. Que nós tenhamos comunhão com ele sempre. Através da sua palavra. Através do batismo. Através da santa ceia. Nós temos e sempre teremos a mesma proteção. Que Jesus pediu para aqueles discípulos. Nós temos a mesma palavra. Que foi dada àqueles discípulos. Nós temos o mesmo Espírito Santo. Que guiou a eles. E guia e guiará a nós. A todo e qualquer momento. Aliás, semana que vem lembraremos o dia do Pentecostes. A comunhão certa é o que faz com que nós não concordemos com o mundo. Estejamos sempre em comunhão com tudo o que é de Deus. A sua palavra. Os seus princípios. O seu perdão. E essencialmente o seu amor. Que olha para nós. Nos acolhe em seus braços. Nos perdoa. E nos aceita assim como somos. Pecadores. E diz. Vai e não peques mais. Eu sou contigo. Eu sou teu Deus. E essa comunhão com Deus. Nos afasta automaticamente. Da comunhão com o mundo. E se a gente cair para o lado de cá. Voltemos para Deus novamente. Que Deus nos abençoe. Estejamos em comunhão com Ele. Amém. Convido a congregação para um momento de prece. Pode ficar sentado. Graças te dou ao meu bom Deus. Por eu haver aprendido. Que por minha própria força. Jamais poderia apagar a culpa do meu pecado. Mas que o Senhor Jesus tirou. Pagou. E expiou as minhas culpas. Alegre-me nesta fé. Embora não a possa compreender. Confesso que a minha fé. Ainda é muito fraca. E suplico-te que me concedas. Uma fé mais pura. Ensina-me a dizer com Davi. Crie em mim ó Deus. Um coração puro. E renova dentro de mim ó Deus. Um espírito inabalável. Apenas tu podes me conceder. Um espírito novo. E reto. Que confie com toda firmeza. Na tua palavra. Ouve pois a minha súplica. E purifica o meu coração. De todas as dúvidas. E de toda a incredulidade. E o conforta. Para que te louve. E te glorifique. Cheio de alegria. Cria em mim ó Deus. Compor o coração. E renova em mim o espírito verbo. Não me lances fora da tua presença. E nem pedires de mim o teu espírito santo. Amém. Torna a dar-me alegria. A tua salvação. E sustenem-me como um voluntário espírito. Amém. A Santa Ceia é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para ser comido juntamente com o pão e o vinho por nós cristãos. São convidados todos os cristãos batizados. Instruídos na palavra de Deus. Que estão arrependidos. Ou seja, que reconhecem o seu pecado. O seu erro. E que confessam. Que este Jesus. Que foi morto. Ressuscitou. E através da sua obra. Nos dá salvação. Nos dá o perdão. Essas pessoas são convidadas. A participar da ceia do Senhor. Portanto convido a todos em pé. Fazermos a oração. Que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso. Pai Nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. O nosso Senhor Jesus Cristo na noite em que foi traído. Tomou o pão. E tendo dado graças o partiu e o deu aos seus discípulos dizendo. Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazem isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia. Tomou o cálice. E tendo dado graças o entregou dizendo. Bebem todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazem isto quantas vezes o beberdes. Em memória minha. E que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. 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 A comunidade então pode sentar, nós vamos fazer a distribuição da Santa Ceia da forma costumeira, 25 pessoas, começando pelo meu lado direito e na sequência o meu lado esquerdo. Sejam todos bem-vindos à Ceia do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Convido a congregação para nós fazermos a ação de graças, agradecendo a Deus pela Santa Ceia, conforme o ponto 20 dos programas. Te agradecemos, ó Pai, por este presente que salva. Pedimos que esta Santa Ceia nos fortaleça a fé em Ti e nos dê mais motivação para servir o meu semelhante em amor. Mediante Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Senhor Deus, estamos por deixar este culto que Tu nos assististe. Agradecemos-te por mais esta oportunidade. Ajuda-nos para que o culto iniciado aqui continue em nossa vida. Alegrando-nos por conhecermos Cristo como nosso Salvador e dando testemunho de nossa fé. Faze de nós Tuas testemunhas nesta sociedade, aproveitando bem as oportunidades que tivermos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam todos a benção do Senhor Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz Amém Queiram sentar? Eu gostaria de dar uma pequena palavra para o pastor Bruce Convido também ao Paul que vem à frente O pastor Bruce, ele é capelão lá em Austin, no Texas Ele está visitando o Brasil aqui Bom dia, pastor Eu não estava esperando falar, mas Bem-vindo a todos Obrigado por as pessoas que foram muito amigas para mim aqui E é muito bom estar com vocês aqui no Brasil Ele está dizendo que é muito bom estar aqui com vocês Ele realmente não estava preparado para dizer nada Eu já visitei vários lugares aqui no Rio, no Vitória e agora aqui no sul Aprendendo mais sobre a missão e ministério da igreja luterana aqui no Brasil Aprendendo mais sobre a missão e ministério da igreja luterana aqui no Brasil E agora minha esperança é que anualmente eu posso trazer um grupo de alunos aqui Para que nós podamos aprender e também ajudar de qualquer forma na área de missão E eu desejo as mais ricas bênçãos para todos vocês e o crescimento da igreja Obrigado Obrigado, pastor Muito bem No mais No mais é uma alegria ter todos vocês aqui neste momento de culto Agradecer a todos que se envolveram também com o pastor Bruce aí Na condução da sua visita aqui Sempre bom receber um irmão na fé aí Volte sempre Tenham todos uma boa semana E nós concluímos o nosso culto cantando o hino 201 E também para o pessoal que nos assiste na Ubra TV É uma grande alegria ter você conosco E estar aí no seu lar com o culto cristão Vindo culto partiremos com a tua santa paz Ai, permite que rendemos este amor que tu nos traz Chegamos ao fim de mais um culto cristão luterano aqui na Ubra TV É sempre muito legal ter você conosco no Toque de Vida E em especial no Toque de Domingo Este culto que é gravado na Capela da Ubra em Canoas O culto acontece todos os domingos às 10 horas lá na capela E depois vai ao ar aqui na Ubra TV todo domingo às 8 da manhã Seja sempre muito bem-vindo Desejamos a você e sua família um ótimo domingo Uma abençoada semana E não esqueça Amanhã tem mais Toque de Vida aqui na Ubra TV Um abraço A gente se vê Quando então tu nos levares neste mundo, ó Salvador Quando, ó Deus, tu nos chamares que te ouçamos sem tempo Vida, ó Deus, tu nos chamares que te ouçamos, ó Deus, 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 ó Obrigado.